Sabe, sabe, a partir de hoje vai receber agora o novo concorrente que vai iniciar hoje a sua participação no nosso programa Respondendo sobre a vida de Roberto Carlos Eu gostaria de pedir então ao auditório para receber com muito carinho Fabiano Cavalcante Fabiano Cavalcante, queria que você se apresentasse para os telespectadores da TV Diário Você é vice-presidente do... Do fã-clube Planeta Rei, é um fã-clube mundial do Roberto Carlos Que tem sede aqui em Fortaleza, no centro, né? A gente tem página na internet, revista, programas de rádio aqui no Rio de Janeiro Enfim, é o maior evento mundial hoje em torno de um artista, Planeta Rei Beleza, e a partir de hoje, pode me aplaudir o Fabiano Obrigado E a partir de hoje o Fabiano vai tentar a vitória, o prêmio máximo do Sábado Alegre Durante 10 programas o Fabiano vai, em cada programa, em 10 participações Tentar responder 10 perguntas sobre a vida do Roberto Carlos Para isso, você também vai contar hoje com a torcida do Colégio Agapito dos Santos As meninas, e também o outro lado do auditório que vem aqui, vê os travessos Também vai torcer você Mas antes, atenção telespectadores de casa e atenção auditório Vamos, antes de iniciar o Quem Sabe Sabe com o Fabiano Respondendo sobre a vida de Roberto Carlos Vamos ver algumas imagens feitas pelo nosso produtor, pela nossa produção, pelo Marcão A matéria sobre o Fabiano Cavalcante e seu fã clube do Roberto Carlos Vamos às imagens, por favor Boa tarde, Nogueira, boa tarde a esse público maravilhoso aí do Sábado Alegre Hoje estamos visitando um dos shoppings aqui no centro da cidade Para mostrar para vocês quem vai ser o próximo concorrente do quadro Quem Sabe Sabe Me acompanha aqui e vão conhecer esse rapaz Eu acho que daqui já vai dar para matar a charada Essa aqui é a loja Planeta Rei A gente vai estar falando nesse programa agora de sábado sobre o Roberto Carlos E essa loja é de um economista que agora virou vendedor e especialista em Roberto Carlos Estou falando de Fabiano Cavalcante Como é que vai, tudo bem? Mas como eu estava falando, economista, trabalhava numa empresa de terceirização E agora abandonou tudo para montar essa loja aqui Uma loja que dá para vocês verem que só fala de Roberto Carlos É, estamos realizando o sonho da vida da gente, né? Eu sempre quis, sempre gostei de Roberto Carlos e foi uma oportunidade rara Quando a gente consegue transformar o trabalho da gente na diversão Eu acho que a gente consegue a felicidade, isso aqui é o importante A música que realmente me tocou e que me fez realmente gostar do Roberto Carlos foi a música Emoções Emoções do Roberto Carlos, dá para a gente ouvir uma palhinha assim rapidinho? Pode ser? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo A maior turnê que já existiu no Brasil foi a turnê Emoções Para você, Fabiano, esse aqui é o disco mais importante do Roberto Carlos? Esse aqui é o mais raro Esse aqui é o Louco para Você, é o primeiro LP Hoje só existem 500 cópias no mundo E ele é um disco avaliado em cerca de 3 mil reais Então por isso que é um disco tão raro Esse aqui na loja não está à venda não, né? Esse aqui a gente traz para exposições O Roberto Carlos lançou discos em italiano, francês, espanhol, inglês e português Então está aqui um disco lançado na Itália, né? Um disco também muito raro, todo italiano Vamos ver aqui a contracapa Parece que ele gosta de fumar? O Roberto Carlos deixou de fumar Ele fumava cachimbo, começou como um hobby, né? Porque achava charmoso E desde 83 que ele deixou de fumar E deixou também de comer carne vermelha É, mas não tinha uma época ainda bem da jovem guarda Ele não fazia uma de durão A linha jovem naquela década de 60? É verdade, é verdade Tanto é que o cachimbo, como você estava perguntando antes Foi em função disso Ele achava charmoso, né? E aí era uma forma de charme, de durão mesmo, né? Naquela época o Roberto Carlos era conquistador Tinha muitas namoradas Naquela época que ele gostava de fumar cachimbo e tal, na década de 60? Com certeza, com certeza O Roberto Carlos era um super conquistador, né? E ele diz, inclusive, nos shows dele Que enquanto os colegas colecionavam figurinhas Ele colecionava garotinhas, né? E ele, apesar daquela fama de mal Tem sempre os olhos tristes E isso sempre tem conquistado as meninas É interessante De onde vem a voz do Roberto Carlos? De onde vem o talento dele? De Deus? De Deus Jesus Cristo Eu gosto de vê-lo no palco Eu gosto de seguir algumas coisas que ele realmente recomenda A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado O Will está aqui um botãozinho para você Para você guardar com muito carinho Que a gente está aqui na loja Dessa figuraça aqui Fabiano Cavalcante Espero que você tenha muita sorte nesse concurso Já está começando a sentir aquela dorzinha de barriga? Já estou nervoso, né, cara? Há bem uma semana Está muito tempo Então a gente sabe da responsabilidade A gente... O próprio nome do programa é Quem sabe, sabe Então já deixa a gente extremamente preocupado Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Maravilha Muito obrigado E a gente vai agora para o quadro Quem sabe, sabe Beleza Vamos aplaudir, gente A reportagem em nota 10 Do nosso Marcão Vem cá, Marcão Passa aqui detrás da câmera Olha que a reportagem que o Marcão fez Foi em nota 10 Vamos aplaudir, gente O nosso querido Marcos Direto de Niterói Da rua Gavião Peixoto Isso, lá de Caraí, da Gavião Peixoto Fazer uma matéria aqui do nosso amigo Quero desejar para ele muita sorte E vamos ver se ele passa nessa disputa aí Das perguntas, né Vamos ver Beleza Parabéns, Marcão, pela matéria Foi bonita Estou só Ok, e a partir de agora Quem sabe, sabe Fabiano Cavalcante Vai tentar Durante 10 semanas Responder 100 perguntas Sobre a vida de Roberto Carlos Sem errar nenhuma E se ele acertar todas as 100 perguntas Ele vai ganhar o prêmio maravilhoso Do nosso programa Sábado Alegre Que é uma DirecTV Que nós vamos mostrar daqui a pouco pra você Porque agora Nós vamos começar Atenção Silêncio no auditório Para que o Fabiano Possa se concentrar bastante E responder todas as perguntas Ok Quem sabe mais Ok Na sua primeira participação Em nosso programa Respondendo sobre a vida de Roberto Carlos Você, Fabiano Vai ter que responder Essas 10 perguntas Que eu vou fazer Seguidamente pra você E depois você vai respondendo Uma a uma, tá bom A primeira pergunta O nome completo de Roberto Carlos A segunda A data do seu nascimento A terceira A cidade O estado do Brasil E a hora do seu nascimento Segundo a certidão do cartório Quarta pergunta A profissão e o nome completo De seu pai Quinta pergunta A profissão e o nome completo Da sua mãe Sexta pergunta O nome de seus avós paternos Sétima pergunta O nome dos seus avós maternos Oitava pergunta O nome das duas pessoas Que serviram de testemunhas Para a sua certidão de nascimento Nona pergunta Em que data o termo foi lavrado E a última pergunta Deixa eu ver qual é O número do livro de registro O número da folha E o nome do escrivão E o oficial Substituto que estão Na certidão do Roberto Carlos Ok? Vamos começar Quem sabe A primeira pergunta O nome completo de Roberto Carlos Roberto Carlos Praga Certo Pode aplaudir gente A data do seu nascimento 19 de abril de 1941 Certo Terceira pergunta A cidade O estado do Brasil E a hora do seu nascimento Segundo a certidão do cartório Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro Do Itapemirim Uma pequena cidade Do estado do Espírito Santo E ele nasceu em casa No bairro do Recanto Às 5 horas Certo Sabe muito A profissão e o nome completo Do pai do Roberto Carlos Senhor Robertino Braga Relogioeiro Certo Quinta pergunta A profissão e o nome completo Da sua mãe Laura Moreira Braga A famosa Lady Laura E ela era costureira Certo Sexta pergunta Para o Fabiano O nome completo Aliás o nome Dos seus avós paternos Nome dos avós paternos Roberto Carlos José Fernandes Braga E Maria Braga Certo Sétima pergunta O nome dos seus avós maternos Nome dos avós maternos Joaquim Moreira E Ana Moreira Certo Oitava pergunta Para o Fabiano Cavalcante Respondendo Sobre a vida do Roberto Carlos Nosso programa Qual o nome Das duas pessoas Que serviram de testemunhas Para a sua certidão De nascimento Antônio Benevenuto E Berenice Ramos Certo Quem sabe 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 Nona pergunta Em que data O termo Foi lavrado Dia 1º de maio De 1941 Certo E agora Valendo O absolutamente Certo Do nosso programa Qual o número Da certidão De nascimento De Roberto Carlos O número Do livro De registro Do cartório O número Da folha E o nome Do escrivão E do oficial Substituto Ok Do Quer que eu ajude O número Do livro De registro Vamos lá O número Do livro Livro Silêncio Por favor No auditório 37 Silêncio Luiz Cruz Por favor Livro 37C Certo O número Do registro É 116242 Certo Também A outra Pergunta O número Da folha 242 O número Da folha 246 O número Da folha De registro É isso 246 É menos Menos um pouco 242 242 242 Certo O nome Do escrivão Oficial E do Escrivão Substituto Esses nomes Estão na Certidão De nascimento Do Roberto Carlos O nome Do escrivão É Carlos Gomes E o do Substituto Fernando De Carvalho Gomes Certo Absolutamente Certo Começou bem O nosso Fernando Respondendo sobre a vida Do Roberto Carlos Parece uma pergunta Difícil essa aí Muita gente em casa Muita gente no auditório Muita gente no júri Ficou assim Meio nervoso Quando ouviu a última pergunta Luiz Cruz Você Luiz Cruz O que você achou Do desempenho do Fernando De aqui no programa Olha Roberto Carlos Ele continua sendo O verdadeiro rei Da música popular brasileira Merece todo carinho Todo respeito Espero que o público Dê todo respeito Que ele merece Neste grande show No dia 23 Aí no ginásio Paulo Sarazade Eu tenho uma gravaçãozinha Will 30 segundos Nós vamos já mostrar Porque antes eu quero ouvir A opinião do maestro Tony Maranhão Que viu aqui A participação do Fabiano Fabiano Cavalcante Fabiano Cavalcante Você ficou Você ficou meio Apreensivo na última pergunta Não foi? Foi Fiquei temeroso Um pouco temeroso Não é porque data É uma coisa E foram difíceis Não é Will Muita data Muito número Registro Número de livro Rapaz Se confunde Mas o Fabiano Saiu bem É um cara que tem Uma capacidade de memorização Muito boa E tudo ok Vamos torcer Para que ele consiga Chegar lá ao final Beleza E Fabiano Se você A sua participação No nosso programa Durante 10 semanas Se você responder Todas as 100 perguntas Sobre a vida do Roberto Carlos Você vai ganhar um prêmio Que eu vou te mostrar agora Que é essa DirecTV Que eu estou mostrando aí Essa anteninha 60 centímetros Que recebe direto Do satélite A imagem e o som digital A imagem digital O som de CD E mais ainda Uma televisão de 20 polegadas E o receptor da DirecTV Que é o grande prêmio do momento Está todo mundo querendo Está bom? Receba então O nosso aplauso auditório Parabéns Semana que vem volta Quem sabe O nosso Fabiano Cavalcante Respondendo sobre Roberto Carlos